Olá, este é mais um Minuto Férias e hoje eu trago uma curiosidade. Você sabia que Einstein e Freud trocaram cartas? Não? Então fique ligado e confira! Albert Einstein, na carta para Freud, manifesta uma dúvida. É possível eliminar da natureza humana o impulso agressivo? Einstein acredita em uma estrutura que possa mudar o cenário e trazer paz mundial. Porém, sua grande angústia é se seria capaz eliminar a pulsão de guerra, de destruição e agressividade do homem. Colocando-se como lei, Einstein fala que não poderia deixar de notar a facilidade que a destruição desperta nas massas. E quão fácil se conquista este resultado destrutivo através da manipulação? Deixe a Freud a seguinte pergunta. Existe uma tendência no ser humano à agressividade? A correspondência gira em torno desta questão. É possível eliminar do ser humano a pulsão de guerra? Freud responde que embora Einstein tenha se antecipado a ele, ele ficaria feliz em seguir o seu rastro e confirmar tudo o que Einstein já havia dito. Diz que é comum o homem resolver seus interesses pelo uso da violência. Assim como o reino animal, o homem não tem por que se excluir. Desde o início temos exemplos de poder. Homem, mulher, pais e filhos. A questão é que um pode dominar e o outro, por sequência, ser dominado. Freud ainda diz não acreditar em um modelo de cultura onde a violência não exista. Mesmo provendo o homem de todas as suas necessidades, a dominação ainda existirá. Freud prossegue. Acreditamos na existência de um instinto dessa natureza. E durante os últimos anos, temos nos ocupado realmente em estudar suas manifestações. Freud aproveita a oportunidade para falar sobre as teorias dos instintos formuladas pela Física Análise. E aí, meus curiosos, gostaram? Então inscreva-se em nosso canal para vocês ficarem ligadinhos nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo Minuto Férias.